Bom, a palavra que o Senhor quer trazer a nós hoje é muito importante e muito conflitante dentro da Igreja de Deus. Na verdade, muitos interesses se colocam no jogo em relação a essa palavra, fazendo com que, muito facilmente, nos desviemmos do foco principal trazido e dito pela Bíblia. E o foco principal é bem diferente do que a gente está acostumado a ouvir. E não só o que a gente está acostumado a ouvir, em algumas igrejas que a gente sabe o que prostitui o Evangelho, mas muitas vezes que a gente está acostumado a ouvir dentro de conversas evangélicas, dentro de pregações sabidamente tidas como de Deus. E é preciso que a gente tenha bem cuidado, bastante cuidado, ao falar desse assunto. E a gente aqui na Igreja, eu sempre tenho dito isso em partes, durante as administrações de discos, de ofertas, mas hoje o Senhor me deu a palavra inteira, e eu quero que eu tenha a palavra inteira para vocês. E pode ser até que você se escandalize por alguma coisa, mas eu quero dizer que tudo o que eu falarei aqui será baseado na palavra de Deus. Então a pregação de hoje tem o seguinte tema, Deus ou dinheiro? Pergunte ao seu irmão, Deus ou dinheiro? Pergunte ao seu irmão, Deus ou marrom? Deus ou marrom? Vamos abrir, Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, perdão, Mateus capítulo 6. Verso 24. Mateus 6, 24. Pergunte ao seu irmão, Deus ou dinheiro? Deus ou dinheiro? Mateus 6, 24. Diz assim, Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um, e amar o outro, ou se dedicará a um, e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus, e a mamão, ou ao dinheiro. Vamos repetir? Ninguém pode servir a dois senhores, e todos repetirem, vamos botar todo o nome. Ninguém pode servir a dois senhores, porra e odiar a um, e amar o outro, ou se dedicará a um, e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamão, e amar o outro. Amém, o dinheiro. Então, a primeira coisa que eu vou dizer logo, vai desbancar a rocha segura do evangelicalismo que tem por aí. A igreja local não é o templo de Jerusalém. Portanto, como eu disse aqui, na última administração de dízimos e ofertas, os dízimos e ofertas não são devidos à igreja. Não são devidos à instituição. Eles não são devidos à instituição na placa da igreja, muito menos a ministros na igreja. O dízimo e a oferta pertencem a Deus. E nós vamos falar mais à frente. Pegar o texto de Malaquias ou outros textos e transportar automaticamente a casa do tesouro, dizendo que toda igreja é uma casa do tesouro, não tem sustentação exergética bíblica. Não é assim que funciona. Todo texto do Antigo Testamento tem que ser olhado através da graça. Então, a primeira coisa que você deve guardar, meu irmão e irmão, o dízimo não é da igreja. Você traz na igreja por quê? É onde você congrega, é onde você tem um compromisso com Deus, é onde você participa, é onde você tem compromisso com Deus, com seu irmão, com aqueles que são sustentados pela obra, com as obras que são feitas pela igreja. Você traz por amor ao Senhor e por amor à obra dEle. Mas nada impede que um dia Deus fale assim para você, pega o seu dízimo e entrega lá na outra igreja do outro lado da rua. Você não está pecando se fizer isso. É óbvio, se Deus mandar você fazer isso, não vai faltar na sua igreja porque Deus é sábio. Mas o seu dízimo, a sua oferta é de Deus e não da igreja. Vamos pensar por aí. Amém? Então, vamos continuar. Eu quero contar um pouco da história das contribuições de dinheiro e bens no Antigo Testamento e no Novo Testamento. No Antigo Testamento você encontra, desde o início, Deus fazendo uma oferta, matando um animal para vestir o homem e a mulher que tinham pecado e encontravam-se luz. E a partir daí, já com Abel e Caim, nós encontramos pessoas ofertando algo a Deus. Não encontramos a base disso, onde Deus manda que se faça isso. Simplesmente, eles ofertaram. E Caim trouxe uma oferta que não foi agradável ao Senhor. Abel trouxe uma oferta que não foi agradável ao Senhor. Por isso, Caim, com inveja, matou o seu irmão. E daí, caminhando na Palavra de Deus, mais um pouco à frente, voltamos a Abraão. Abraão entrega o dízimo pela primeira vez ao sacerdote Mano Sebeque, rei de Salém, que é uma figura de Cristo, porque Salém significa paz e a gente sabe quem é o nosso rei da paz. Abraão entrega o dízimo àquele homem. Dízimo, o que significa dízimo? Dízimo, você não precisa ir a uma definição etimológica. Você vai para a definição que a Palavra te dá. Dízimo significa, literalmente, décima parte, dez por cento. Então, a própria Palavra traz isso. E aí você continua na história e você vê que o Pai da Fé, Ataão, gerou Isaac, que ofertava, que entregava o Senhor. Cada vez que Deus se manifestava com aqueles homens, eles construíam um altar e ofereciam ali um holocausto, uma oferta. Você chega em Jacó, e dos filhos de Jacó, que depois passaram a se chamar Israel, nascem as doze trígores de Israel. E aí, quando esse povo que estava escravo no Egito, através da mão de Deus em Moisés, é libertado do Egito, vem para o deserto, Deus começa a dar leis, regras específicas para que ele pode seguir. Essas leis, para nós hoje, não são obrigação. Essas leis contêm princípios espirituais eternos por trás delas, que esses sim, passam para nós, porém, um exemplo disso, é que você e eu, nós, irmãos homens, não nos circuncidamos. A Bíblia trata disso, e mostra que circuncidar ou não, não é o que vai fazer a diferença, é o que o nosso coração contém, é o que Deus fez dentro de nós. Então, mas qual é o princípio da circuncisão? Separar um povo através dos varões. Por quê? É um povo físico, um povo realmente, homem e mulher, juntando-se e dando a luz, por isso só o homem circuncidava. Hoje, como um povo espiritual de Deus, igreja do Senhor, não há divisão entre homem e mulher, não há necessidade de circuncisão, porque Cristo circuncidou o nosso coração. Aleluia! Então, esse é o princípio por trás do que era uma lei dos judeus. E os judeus prosseguiram, obedecendo os costumes das leis, você pode encontrar em Êxodo, em Levite, em Deuteronômio, uma repetição em Deuteronômio. E eles traziam diversos tipos de ofertas, em diversas datas festivas, cada uma dessas datas, a gente teve um estudo aqui sobre dízimos e ofertas, corresponde a um símbolo espiritual para nós, mas não corresponde a uma regra ser cumprida, como eles cumpriam. eles entregavam dízimos. E... chegou o cativeiro babilônico, depois que eles retornaram do cativeiro babilônico, reconstruíram os muros da cidade, reconstruíram os templos, na época de Nebias. E aí nós encontramos a época do profeta Ageu, que dizia que o povo trabalhava e ganhava salário como se fosse num saco furado, porque cada um estava preocupado em construir a sua própria casa e deixavam a casa de Deus em ruínas. Quem lembra desse texto em Ageu? Então, o que esse texto está nos dizendo? Que a gente tem que esquecer e abandonar a nossa casa e trazer todo o dinheiro para a casa de Deus como um monte de sem-vergonha pilantra prega por aí? Não. Não é isso que o texto diz. O texto diz que nós temos que entender a prioridade. O judeu tinha a responsabilidade na regra. Nós temos que ter a prioridade espiritual. Eu não posso me conformar em abastecer a minha casa, crescer a minha casa e olhar para a casa de Deus, para a casa de Deus, a igreja de Cristo que somos nós hoje. Sem recursos e não fazer nada e ficar feliz com isso. E aí, continuando, a gente chega a três épocas de Maraquias, Maraquias, capítulo 3, roubará, pois, o nome é Deus. Aquela palavra dura, aquela palavra que nós usamos hoje, mas aqui na igreja, nós sempre usamos com a moderação, com a moderação que ela tem que ser usada, vinda da graça, mas usada muitas vezes dentro do nosso meio evangélico para colocar os crentes na parede ou dá ou desce, né? E a gente tem que entender que contexto é aquilo e que nós não somos ruins. e aí, se você é alguém apegado a uma onça, ficam contente, ai, graças a Deus, não preciso mais de uma onça. Se você pensou isso, cuidado, você pensa da pegada a uma onça. E a gente vai ver que é exatamente o contrário. A graça é muito maior. A graça é muito mais funda. A graça não é muito mais longe. Só que a graça, usa duas palavras, que a gente vai ver depois, que não dá para fingir. Na lei, o cara podia não estar nem ali para Deus, não podia ser religioso e vai, dá o dízimo e a oferta dele. Na graça, Deus requer amor e alegria. Isso você não finge. Isso a gente não finge. Vamos continuar. Então, entrando no Novo Testamento, nós temos a época do vazio profético até que o texto da profecia se cumpre, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, o Messias nasce em Belém da Judéia, Belém da Judéia, trinta anos depois é batizado por João Batista e inicia o seu ministério. O seu ministério recebe doações voluntárias, tanto recebe doações contínuas e voluntárias que tinha o tesoureiro. A Bíblia diz que, inclusive, Judas Iscariote que o traiu era quem era o responsável do dinheiro e era o ladrão que roubava o dinheiro da bolsa. Como disse o nosso Ivan, vamos lá um pouco dentro aqui. Então, Jesus fala especificamente sobre dízimo. mais à frente nós vamos ler uma vez o escritor de Hebreus fala bem mais claramente sobre o dízimo em um contexto uma vez e em um outro contexto o dízimo é citado em paralelo não claramente terceira vez no Novo Testamento. ofertas são citadas muito mais vezes. E aí, eu quero que você olhe por favor para o momento em que a igreja se organiza em que Cristo é elevado aos céus e os discípulos os apóstolos se organizam e a Bíblia diz em atos que as pessoas começam a vender suas propriedades e trazer voluntariamente ao Senhor. O princípio espiritual que estava por trás da lei dos dízimos e ofertas era só uma sombra profética. Imagine você olhar para uma pintura só que ela está cheia de fumaça e aí você vê as cores mas você não consegue ver a beleza daquela arte. É como se o Antigo Testamento fosse assim. E aí a graça vem a brisa do Espírito Santo de cima com aquela fumaça e você consegue contemplar as cores. Na graça entendeu-se o que era que estava por trás daquelas regras da lei. Estamos entendendo? Deve acompanhar comigo. Jesus quando fala desse assunto Mateus 23, 23, 23. Vem comigo. Mateus 23, 23. Mateus 23, 23. Mateus 23, 23. porque tem o dízimo não temando do entro e do cominho e desprezais o mais importante da lei o juízo, a misericórdia e a fidelidade deveis porém fazer estas coisas e não omitir aquelas uma coisa inegável Jesus falou no assunto mas Jesus não enfatizou o dízimo o que Jesus enfatizou? qual é a ênfase desse desse livro? o juízo a misericórdia e a fidelidade ou não é? alguém te escolhe? a ênfase no versículo apesar de nós não fazermos Jesus falou sim e disse você tem que fazer uma coisa sem não mentir a outra mas a ênfase, o ensinamento principal está aonde, amado? na misericórdia na justiça e na fidelidade ou na fé ou na verdade em algumas traduções significa o que? significa tudo isso que eu acabei de explicar o conceito de dízimo até aquele momento de regra tinha que ser visto através da graça e através da graça o dízimo só é perfeito como o conceito de dízimo e o conceito de dízimo e a fé o conceito de dízimo que o conceito de dízimo não descobriu a fé que o conceito de dízimo é por outro lado e a fé é por outro lado e a fé é por outro lado que o conceito de dízimo E aí E aí E aí Vamos ao passo a passo a passo. A CIDADE NO BRASIL 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 amém diz assim roubará o homem a Deus? uma pergunta todavia vós me roubais e dizeis e que te roubamos? dos dízimos e nas ofertas aos sábios com maldição sois amaldiçoados porque me roubais a mim vós, toda a nação trazei todos os dízimos a casa do tesouro casa do tesouro, o templo de Jerusalém é o que literalmente esse texto significa, amém? trazei todos os dízimos a casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e depois fazei prova de mim diz o Senhor dos exércitos se eu não vos abri as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha agora a abastança e por causa de vós repreenderei o devorador para que não vos consome o fruto da terra e a vítima o campo não vos será estéreo diz o Senhor dos exércitos e todas as nações vos chamarão bem-aventurados porque vós sereis uma terra deleitosa diz o Senhor dos exércitos vamos lá a gente tem duas interpretações interpretação clara e literal o Deus de Israel está falando para o povo de Israel a casa do tesouro é o templo de Jerusalém ele está falando para a nação de Israel e nós não temos nada com isso interpretação literal agora é a palavra de Deus coloque a graça aqui põe a graça aqui roubará pois o homem a Deus aqui os dízimos eram cobrados como eu não gosto de criticar mas aqui na igreja nós não fazemos nem identificamos os dízimos para que não haja uma cobrança velada olha para mim o nome do Deus diz mas naquele tempo os dízimos eram cobrados e Deus tinha mandado que fosse assim se diziam que os sacerdotes faziam quase que um papel de vigia do povo para ver lá quanto encolheram quantos animais nasceram para que o povo trouxesse a décima parte ao templo o roubo para eles era uma coisa que eles podiam chegar lá e comprar coisa que me desculpe meus colegas pastores na graça não vejo apelo bíblico para alguém chegar perto de um irmão na igreja e dizer meu irmão você está devendo disso me perdoa mas não dá não bíblico pode ser uma regra da igreja aí vamos feito mas bíblico não e o que é roubará o homem a Deus pela graça justiça misericórdia infidelidade o que é pior um sacerdote olhar para você e saber que você roubou ou o Deus do universo perante o qual todas as coisas estão boas e patentes e você um dia vai dar conta saber que no seu coração você não deu o que ter você está entendendo a diferença porque a graça não é mais fundo é além do que a gente às vezes encoraja quase que o terrorismo espiritual sobre essa passagem e às vezes esquece a maior verdade dela eu talvez muitas vezes tenha feito isso continuando então vamos lá o templo-estado o que era o templo-estado significa que o solo sacerdote do templo era o cara que enquanto o povo de Deus estava servindo a Deus o solo sacerdote era o cara e às vezes era maior que o rei o templo era o centro do Estado judeu do Estado de Israel e aquilo era uma quebra de lei não da dízima era contra a lei é a mesma coisa que a Dilma o Congresso Brasileiro fizesse uma lei e dissesse a partir de hoje o país é evangélico quem não dá o dízimo tem um ano de cadeia para construir não pensou? e lá era uma lei instituída porque a igreja o templo a religião e o Estado eram unidos amados isso não existe mais não existe dentro do Estado e sim o meu soberano aleluia que é digno do nosso tudo e do nosso melhor que é digno de ter em todo o tempo não dessa parte mas tudo o que é nosso que é digno para que nós discernamos o que Ele nos deu o que temos que devolver e ofertar e o que é para ficar com nós e principalmente a graça de Deus não evoca o medo porque ler este texto sem a graça evoca o medo o medo do devorador o medo da maldição o medo de não ser uma terra delictosa e o medo do céu estar fechado mas pastor você está dizendo que não tem maldição que não tem roubo não tem só estou dizendo que ela não é o centro da nossa pregação que se alguém for dar por causa disso já não está dando porque Deus ama quem está com alegria não precisa estar na nossa ênfase a nossa ênfase que é a maldição que é a roubo porque a graça evoca alegria e não medo em atos 5 nós recordamos a história de um casal Ananisa e Safira estava todo mundo vendendo suas casas suas propriedades para trazer e dar de oferta nos perigos apóstolos você pode ler atos 5 e aí um casal resolveu vender o que tinha uma propriedade e aí conjecturaram na hora vamos dizer que nós vendemos um exemplo nós vendemos por 100 mil os valores são exemplos mas foi nessa proporção vamos dizer aí que nós vendemos por 50 aí a gente dá guarda o resto mas diz para todo mundo que a gente vai dar por aqui os outros vão achar que a gente está dando tudo igual todo mundo mas a gente guarda aqui ninguém precisa saber o que aconteceu com eles? morreram mas eles morreram porque eles eram obrigados a dar morreram porque não deram o que eram obrigados a dar não ninguém era obrigado a dar eles foram lá resolveram vender quando Pedro fala com eles porventura a propriedade não era de vocês vocês resolveram vender se vocês quisessem na metade por que não deram na metade morreram porque mentiam para o Espírito Santo morreram porque olharam para o tízimo da hortelã do comínio e não para a justiça para a misericórdia e para a fidelidade morreram porque não entenderam a operação da graça eles eram livres para dar o tanto mas porque serviam a mamão porque o seu Deus não era o Deus de Israel e sim o dinheiro acharam que ganhariam posição social ou importância ou sei lá o que eles acharam a fazer igual todo mundo que estava vendendo as propriedades e não morreram então dizer que a Maria de Safira morreram porque retiveram uma oferta me perdoem é uma apelação que não dá para ser defendida pela Bíblia estou falando da Bíblia não de costumes não de doutrinas de igreja estou falando da Bíblia morreram eles eram livres para dar ou não morreram porque mentiram no Espírito Santo ou não foi bem? então vamos lá você pode estar pensando esse pastor está maluco a igreja da Bíblia Financeira e ele está pregando daqui a pouco ele vai dizer que não precisa dar o dízimo calma vamos caminho uma verdade absoluta e que não sobra mais nada a não ser isso é Deus ama ao que dá com alegria e ponto amém? você pode repetir isso Deus ama ao que dá com alegria Deus ama com alegria esse ama obviamente ama ao que dá com alegria não é um amar exclusivo para outras pessoas que exclui outras pessoas é um amar a pessoa no sentido da atitude é uma forma de linguagem de alguém que diz eu amo pessoas que fazem isso mas não que ele deixe de amar outras ele está falando enfatizando a atitude de dar com alegria alegria é tudo que Malaquias 3 não enfatiza porque estava coberto pela neva porque a plenitude dos tempos não tinha chegado porque a luz ainda não tinha brilhado sobre o mundo Jesus não tinha vindo e a graça não tinha sido dada aos olhos então você precisa juntar o que está no antigo testamento com a luz da graça de Deus a nossa base para entregar o dízimo e dar ofertas não é a lei mas é a graça de Deus e eu estou usando o termo aqui dízimo pela graça ofertas pela graça não é a obrigação ou o medo mas presta atenção nisso meu irmão não sei como você tem separado o seu físico como tem sido a sua vida de ofertar de contribuir com a obra do Senhor e de dar ao Senhor apesar de ser a nossa obrigação e apesar da palavra de Malaquias enfatizar sim porque nos diz a verdade que o devorador acaba tocando não é por causa da obrigação ou por causa do medo que você tem que dar o seu dízimo para Deus não é por causa da obrigação ou por causa do medo que você tem que dar a sua oferta em Deus é por causa do amor e da alegria é porque você ama o seu Deus de maneira tal que nada em sua vida muito menos o valor financeiro pode chegar perto do amor ao seu Deus e você ama a Deus você olha para as pessoas você ama a sua igreja você ama o seu pastor você ama as pessoas que congregam com você você ama os perdidos que precisam ser alcançados pela palavra você ama e por isso você com alegria escolhe com a sua vida sustentar a obra do Senhor dando a Deus na igreja ou no ministério ou na vida de alguém que prega a palavra de Deus não é obrigação o medo o principal o principal na graça é o amor e a alegria e eu pergunto qual dos dois é mais difícil eu já falei aqui obrigação e medo a gente finge amor e alegria não amor e alegria só o Senhor vai aí dentro do seu coração e sabe você pode até botar um sorriso no rosto e vir cantando trazer o seu dízimo mas talvez você precise que Deus ainda arranque um pedaço de uma mão que domina o seu coração e a palavra de Deus nos diz uma coisa muito séria Jesus dá um status ao dinheiro a uma mão que nem o diabo é nada o de dividir o coração dos homens com o próprio Deus no texto que nós vemos na terceira e 24 para começar a palavra não podeis servir a dois quais são os dois saiu da boca de Jesus a Deus e a mamão ou as riquezas vão de mim Jesus Jesus e a mamãe por Deus ser e o serviço do seu sonho e não o que ninguém quer atuar todos os dias Dia e vezes, você deve calcular no lugar de Deus nosa ilusão, e na tua vida, e na minha vida. E quando é que Ele consegue? Quando nós, por causa da liberdade, usamos a liberdade que Deus nos deu na graça, como pretexto para não ter fidelidade. porque amamos o dinheiro a ponto de pensarmos e tentarmos entender uma maneira de que Deus não pode lidar com o dinheiro, a igreja Deus e o dinheiro não tem nada a ver Deus não precisa de dinheiro, então tentamos encontrar na Bíblia alguma coisa que diga que eu não preciso dar o dízimo, que eu não preciso dar oferta o problema não é isso, o problema está antes, se eu vou procurar isso é porque o meu coração já está fechado precisa voltar antes, sabe o Apocalipse, volta atrás, Anticalil se apaixona queima por a lua do Senhor e depois dá o passo de novo quando nós mostramos fidelidade amor, repita comigo essas palavras fidelidade amor, alegria e liberalidade Deus te chama a entregar as tuas dízimas e as tuas ofertas assim, com fidelidade a Ele com amor a Ele e a sua obra com alegria e com liberalidade quando nós fazemos isso nós estamos sinalizando claramente qual dos deuses que nós escolhemos servir quem você escolhe Deus ou amor? infelizmente o que sai da sua boca não é suficiente as suas atitudes e mais o interior do seu coração vai dizer quem você serve? tem gente dando dízimo trazer ofertas e sem dar dízimo e trazer ofertas obviamente continua sendo não então vir aqui o ato da lei não diz nada para Deus pode dizer para os homens que o compromisso com a igreja mas para Deus então diz Deus vai olhar para a nossa liberalidade nosso amor nossa alegria nossa fidelidade mas realmente temos escolhido a Deus? você que está assistindo essa mensagem você tem escolhido a Deus? em cada par sabe? naquela encruzilhada naquele caminho em que você tem que escolher ou você vai jantar fora ou você vai ofertar o que o seu coração deseja que o Espírito Santo está pondo no seu coração lá no íntimo não pode ninguém saber mas Deus sabe lá naquele momento em que tem a conta que para você não tem jeito tem que pagar mas o Senhor está dizendo no seu coração a décima parte é minha não faça isso a quem temos escolhido? por amor sabe de uma coisa muito triste? se nós precisamos do medo da obrigação para dar ao Senhor nós já estamos escravizados por amor se a igreja precisa que alguém chegue todo dia de culto e diga olha a maldição olha o devorador cuidado com a maldição cuidado com o devorador significa que a igreja já está presa ou não? é uma libertação do dinheiro que precisa de não entender o devorador porque só eu cogitar eu tenho um Deus de amor e eu amo mais do que tudo a ponto de dar a minha vida por ele e eu preciso ter medo do devorador e da maldição para ofertar do meu dinheiro para dar a décima parte do meu dinheiro me desculpe lá ninguém pode ser líder do Senhor isso significa que a gente está quando faz isso eu não passo para o outro lado e falta amor e falta alegria então temos que escolher a qual Senhor nós vamos servir agora eu vou dizer uma coisa para você para você cristão diz-me a oferta não é uma obrigação legal o que é uma obrigação legal? legalista vou dar o 10 tem que dar e não tem jeito não é é uma lei espiritual é um princípio por trás como nós aprendemos a olhar as áreas da graça e assim devem ser entendidos quando lemos sobre o dízimo e ofertas no antigo testamento qual é a diferença de uma obrigação legal para uma lei espiritual sabe qual é a diferença? na obrigação legal você dá satisfação só aos homens na lei espiritual é aquele que sonda mentes e corações aleluia é aquele em que a palavra do Senhor diz que antes que você fosse formado no vento da tua mãe ele já te conhecia é esse que sonda o interior do seu coração e aí é claro que dentro da igreja você pode com responsabilidade os irmãos da igreja amados vão ser fiéis nos dízimos nas ofertas que a igreja tem contas para pagar só estou dizendo que isso está errado só estou dizendo que se esse é o motivo e a motivação para darmos está errado e a motivação é o amor como eu sempre digo o dinheiro é o Deus na terra o amor é o Deus na terra a riqueza é o Deus na terra é o principado terrível que domina os homens e só em pensar eu não preciso dar o dízimo eu vou voltar o dízimo será que eu preciso dar o dízimo apenas em esse pensamento ganhar lugar na sua mente mamão já está ganhando terreno demais na sua vida porque que motivo eu terei para procurar uma razão ou acreditar numa razão para não dar o dízimo que motivo eu terei crendo que Deus é Deus de todas as coisas e que Deus é dono de tudo e que Ele cuida de mim que motivo eu terei para tentar procurar um jeito e dizer Deus me entende não Deus te conhece porque o sentido da palavra entender usado é achando que Deus concorda com você não Deus não concorda com você Deus concorda com a palavra dEle se você concordar com ela você está bem se você discordar dela você está mal sabe o que eu achei não é que o medo da maldição ou do devorador o mais triste é que muita gente se o nosso dízimo é a nossa oferta nós estamos a altar do Senhor sabe então aquela coisa de ah vou dar metade do dízimo a gente sabe que dízimo não é metade é inteira isso é porque a nossa alegria não é suficiente é porque o nosso amor não é suficiente só pode ter dois senhores se o meu amor por Deus não é suficiente para onde está indo o resto do amor para quem? se eu amo ao Senhor o meu amor não é suficiente eu preciso ter medo da maldição e no meu orador para dar a Deus o que é dele o meu amor não é suficiente o resto do amor para quem está sendo dado a mais e sem tristeza e mais o Espírito Santo está sendo dado o dinheiro está sendo dado a mão e Cristo disse ninguém pode servir a meus senhores aleluia não intersteçamos o Espírito Santo não a tua liberdade não pode ser razão para tua falta de fidelidade Cristo te libertou para que você fosse livre para que ninguém te gobre para que ninguém precise saber se você é meu dízimo ou não mas não para você não dar mas pelo contrário para que a tua alegria em dar seja maior e às vezes ainda é pior o nosso amor não fica só em uma bomba nas coisas que uma bomba pode comer quantas vezes veja com você quanto você gasta com coisas que você poderia fazer diferente um exemplo está errado a gente sair jantar sair fora com a família a gente não está muito preocupado a gente ir passear e ir no cinema não mas quantas vezes um exemplo temos comida em casa não nos vai faltar comida e a gente vai gastando dinheiro comendo e nunca pegou o dinheiro daquilo para ofertar ninguém tem que pedir ninguém tem que fazer a campanha da oferta da comida muito menos a campanha da oferta do seu final de semana que você vai gastar isso vem de dentro isso vem do Senhor e do Senhor e aí alguns mais momentos de lazer mais um dinheiro mais um que ele pode comprar o que é Deus e isso tira amor e alegria de Deus e põe amor e alegria em uma mão e ninguém pode ser que ele é dos senhores porque melhor é dar do que no reino de Deus é assim melhor é dar o que significa isso? significa que quando você dá é melhor você vai ficar mais alegre em ter menos dinheiro porque deu do que quando Deus te multiplicar e devolver alguém te der a alegria do cristão em vir aqui separar o dízimo e empregar o Senhor seja aqui seja onde for emprego é maior do que quando Deus te abençoa por dez vezes mais porque ele pode realmente abençoar do que quando alguém te dá é alegria em dar ao Senhor melhor é dar do que receber não está essa palavra em nosso meio melhor é dar do que receber por isso nós não precisamos ter medo de maldição medo do devorador nós amamos o Senhor e estamos a Ele com alegria porque cremos que melhor é dar do que receber o Senhor é Deus está me demorando a Deus e aí temos medo de ser ladrões não, não posso roubar a Deus temos medo do devorador temos medo da maldição da Deus da maldição de Deus deixa eu dizer uma coisa para você o ladrão o devorador e essa maldição morreram na cruz com Jesus e através da graça você tem que ter medo sabe de quem? do Senhor que sombra nesses corações você tem que temer sabe de quem? ao Senhor e aos seus olhos que podem te ver e podem me ver e conhecem as palavras que vão sair da minha boca antes mesmo que eu as pronunciem apesar do devorador da maldição serem princípios verdadeiros a graça colocou eles para secundários eles não são falsos eles só não são mais os principais entendeu isso? não é que não seja os principais também só através deles não funciona só através deles sem amor sem alegria não funciona dá um amor hoje nós temos a maior motivação muito mais alta e difícil de ser alcançada do que falar aqui as três literal temos o amor porque Deus é o amor que dá com alegria com liberalidade então quem deixa lhe dar o dízimo oferta ou quem oferta menos porque teme o devorador nunca soube o que é dar por amor com alegria tem monte de gente que mês após mês temendo o devorador dá um dízimo oferta talvez nunca tenha conhecido o que é dar com alegria talvez você esteja me ouvindo aí aleluia tudo é de Deus parecem coisas simples mas coisas claras é uma vergonha para cristãos verdadeiros eu tenho vergonha quando eu vejo igrejas explorando a fé das pessoas eu posso falar quieto nem falar nada comigo mas eu tenho vergonha eu não vou falar vergonha do erro deles não presta atenção do que eu tenho vergonha eu tenho vergonha de ver igrejas que distorcem a vida que exploram a fé das pessoas com mais recursos do que igrejas que pregam a verdadeira palavra é disso que eu tenho vergonha significa que o medo a pressão e a distorção estão produzindo muito mais recursos do que o amor e a alegria estamos entendendo isso? tivéssemos uma igreja terça do mesmo tamanho e começássemos a fazer as campanhas mirabolantes das distorções bíblicas talvez o problema financeiro passasse longe provavelmente aconteceria isso mas não é assim e os problemas financeiros estão sobre nós quem deveria gerar mais recursos o amor e a alegria ou o medo? e por que não é assim? temos que meditar temos que meditar temos que meditar e que o Senhor nos faça meditar muitas vezes as igrejas hoje viraram um negócio que tem muito dinheiro e muitas igrejas como nós ainda permanecem na alegria e no amor e tem problemas financeiros há algo errado na nossa maneira de servir a Deus no lugar de mamão porque quem está servindo o mamão tem mais recursos do que quem tenta servir a Deus é verdade mas temos isso no nosso coração o amor constrange muito mais do que o medo do que a pressão e para terminar essa palavra eu quero te convidar a ler o tratado do Novo Testamento sobre liberalidade 2 Coríntios capítulo 8 e 9 e eu nem vou falar muito não você vai ler junto comigo e depois de tudo isso que eu falei você vai acompanhar o que diz esses dois capítulos e que ele seja uma finalização da minha palavra sei que eu não estou agradando a muita gente mas eu não estou aqui para agradar pessoas muita gente talvez esteja assistindo esteja louco comigo mas o Senhor quem guarda e quem me manda fazer as coisas 2 Coríntios 8 amém? aí está vindo atenção deixa Paulo pregar para você o final dessa pregação minha aqui vou convidar o apóstolo Paulo para finalizar a minha palavra amém? não deixa ele pregar agora também irmãos vos fazemos conhecer a graça de Deus dada as igrejas da Macedônia como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade porque segundo o seu poder o que eu mesmo testifico e ainda acima do seu poder deram voluntariamente mais do que podiam pedindo-nos com muitos roubos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos e não somente fizeram como nós esperávamos mas assim mesmo se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus de maneira que exortamos a Tito que assim como antes tinha começado assim também acabasse esta graça portanto assim como em tudo abundais em fé e em palavra e em ciência e em toda diligência e em vosso amor para conosco assim também abundeis nesta graça não digo isto como quem manda mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade do vosso amor porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo que sendo rico por amor de vós se fez pobre para que pela sua pobreza vocês enriquecessem e nisto dou meu parecer por isto vos convém a voz que desde o ano passado começaste e não foi só praticar mas também querer agora porém completar e também o já começado para que assim como hoje a prontidão de vontade haja também o cumprimento segundo o que tens porque se há prontidão de vontade será aceita segundo o que qualquer que tem e também não segundo o que tem mas não digo isto para que os outros tenham alívio e voz opressão mas para igualdade neste tempo presente a vossa abundância supra a falta dos outros para que também a sua abundância supra a vossa falta e haja igualdade como está escrito o que muito o que muito colheu não teve de mais e o que pouco não teve de menos mas a graça de Deus que pôs a mesma solicitude por vós no coração de Tito pois aceitou a exaltação e muito dirigente partiu voluntariamente para vós e com ele enviamos aquele irmão cujo louvor no evangelho está espalhado em todas as igrejas e não só isto mas também foi escolhido pelas igrejas para companheiro na nossa viagem nesta graça que por nós é ministrada para a glória do mesmo Senhor e de santidão do nosso ânimo evitando isto que alguém nos vitupere por esta abundância que por nós é ministrada pois elamos o que é honesto não só diante do Senhor mas também diante dos homens com eles enviamos também outro irmão o qual muitas vezes e em muitas coisas já experimentamos ser dirigente e agora muito mais dirigente ainda pela muita confiança que em vós tem quanto a Tita meu companheiro e cooperador para convosco quanto a nossos irmãos são embaixadores das igrejas e glória de Cristo portanto mostrai para com eles perante a face das igrejas a prova do vosso amor e da vossa glória cerca de vós quanto a administração que se faz a favor dos santos ou as ofertas não necessito escrevermos porque sem a prontidão do vosso ânimo da qual me clorei de vós para com os macedônios que a caia está pronta desde o ano passado está pronta desde o ano passado e o vosso zelo tem estimulado a muitos mas enviei estes irmãos para que a nossa glória cerca de vós não seja vã nesta parte para que como já disse possais estar prontos a fim de se acaso os macedônios vierem comigo e vos acharem desapercebidos não nos envergonharmos nós para não dizermos nós deste firme fundamento de glória portanto tive por coisa necessária exortar estes irmãos para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de intimão a vossa bênção já antes anunciada para que esta igreja pronta como bênção para esta que esteja pronta como bênção e não como avareza e digo isto que o que semeia pouco pouco também se fará e o que semeia em abundância em abundância também se fará cada um contribua segundo o propósito do seu coração não com tristeza ou com necessidade porque Deus ama ao que dá com alegria e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça a fim de que tendo sempre em tudo toda a suficiência abundantes com toda boa obra conforme está escrito espalhou deu aos pobres e sua justiça permanece para sempre ora aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça para que em tudo enriqueçais para toda beneficência a qual faz que por nós se deem graças a Deus porque a administração deste serviço não só supra as necessidades dos santos mas também transborda em muitas graças que se dão a Deus visto como na prova desta administração glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao evangelho de Cristo e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos e pela sua oração por vós tendo de vós saudades por causa da excelência da graça de Deus em que vós há graças a Deus pois pelo seu vão indefável amados Paulo não está falando do meio que ele está rico ele está falando como das igrejas mais pobres o nome da igreja permitido e uma das igrejas mais pobres foi a que mais deu para nós não é desculpa sermos pobres sermos poucos muito pelo contrário é onde a graça de Deus precisa se manifestar mais para nós igrejas de Cristo não só nós igrejas e dite nisso e eu quero deixar claro que eu não estou negando o princípio do roubo a Deus ou o princípio da maldição que é que está lá na Bíblia estou dizendo que fazer as coisas por causa deles sem o amor e a alegria sem a misericórdia da justiça e a fidelidade não vão trazer a nós o que acabamos de ver Deus ama ao que dá com alegria amados então que assim como esses cristãos nós sejamos prontos a dar Paulo estava falando com eles aqui e a oferta nessa época era basicamente para ajudar os pobres e sustentar os pastores aqueles que viviam só da obra de Deus hoje nós temos muito mais coisas a fazer eu mesmo gostaria de poder não precisar trabalhar mas tem que trabalhar e também não desgosto de trabalhar só achava que poderia fazer mais aqui se não precisasse mas temos outras coisas muito mais importantes não muito mais importantes mas muitas outras coisas que naquela época não existiam templos não existia conta de luz não existia conta de ar não existia conta de apagar coisas a fazer naquela época era só ajudar os pobres e sustentar os apóstolos e os pastores que nós passamos com amor a partir de hoje se você já fazer assim louvado seja o Senhor para a sua vida se você não fazer mude mude e faça teu amor com alegria você que esteja me ouvindo pode estar chateado com raiva de mim dizendo que eu estou pregando em verdade mas ver a Bíblia vai ver a Bíblia porque qualquer exagência bíblica sabe que o que eu estou fazendo aqui não é o mais agradável mas é o que a Bíblia nos diz amém irmãos que Deus nos abençoe em nome de Jesus que Deus nos abençoe e que Deus nos abençoe e que Deus nos abençoe Obrigado.